E a palavra, V. Exª, Novo, Rio Grande do Sul. Eu alerto, V. Exª, que o que vou falar agora é escandaloso, Sr. Presidente. Escandaloso, deputado Domingos Sávio, deputado Ottoni, a OAB que vinha sendo acusada de ser omissa na defesa das prerrogativas, os advogados, tanto do 8 de janeiro, como aqueles que têm processo em todos esses inquéritos feitos, agora revela-se, por meio dos Twitter Files, que não foi apenas omissa, foi cúmplice dos abusos de autoridade de Alexandre de Moraes. Sr. Presidente, é escandaloso o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, não feliz de ter feito uma ação civil pública contra uma entidade, e não entro no mérito se usava a imagem ou não da OAB, a justiça para isso, acorde o conselho de ética da própria entidade para eventualmente acionar outros advogados. A OAB peticiona nos inquéritos do fim do mundo de Alexandre de Moraes, no dia 23 de janeiro, pedindo a perseguição de colegas advogados. É exatamente isso que a OAB fez, revelado agora no Twitter Files. Alexandre de Moraes despacha para a Procuradoria-Geral da República, no dia 6 de fevereiro, o pedido da OAB. E o pedido da OAB é nada menos na direção de suspender as atividades jurídicas da OACB e que ela deixe de disseminar fake news contra a democracia. A OAB coloca isso na petição, que aliás difere da petição da ação civil pública. Fizeram especialmente para fazer média, pagar pedágio ao ministro Alexandre de Moraes. Depois do despacho a PGR, deputado Cabo Júnior, o ministro Alexandre de Moraes poderia ter ficado surpreso porque a PGR disse apenas naquela época, naquela época sob o comando de Augusto Aras e assinado por Carlos Frederico Santos, apenas a verdade que o devido processo legal deveria ser seguido. Porque já tramita, diz a PGR na primeira instância, a ação civil pública por meio do qual o Conselho Federal da Ordem dos Advogados veicula idênticos pedidos. E ali, pela via processual adequada em negrito, é que a celeuma deveria ser resolvida. Não obstante, senhor presidente, o ministro Alexandre de Moraes, mesmo só pedindo de arquivamento da PGR, decide censurar colegas advogados e decide, colegas advogados de Beto Simonetti, também advogados que deveria, na verdade, jamais perseguir advogados, decide, além disso, e aqui eu vou dizer literalmente, afastar de forma excepcional garantias individuais desses procuradores, desses advogados. Na verdade, aqui determina, inclusive, pena de multa diária de 20 mil reais, mediante intimação pessoal de Geraldo José Barral Lima, presidente da Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil. Senhor presidente, isso é escandaloso. E, para concluir, eu digo, senhor presidente, é escandaloso, ainda mais nesse momento de campanha eleitoral para o AB, em que o atual presidente coloca-se como indignado com o que está acontecendo com o Alexandre de Moraes e saiu até num vídeo dizendo o que espera o seu impeachment. Depois disse que não foi bem assim. Que tenha mudado de opinião, eu espero que seja verdade. Mas que até hoje não tenha dito que o que a própria ordem fez contra colegas advogados foi errado, isso me causa enorme espécie. A OAB precisa retratar-se disso. Não pode fazer o que fez. Não pode utilizar-se das relações que mantém com ministros do Supremo Tribunal Federal para perseguir outros advogados. Há o devido processo para isso. Há a comissão de ética da OAB. Mas isso que foi revelado pelos Twitterfiles, senhor presidente, é absolutamente escandaloso. Espera-se uma retratação da OAB e que jamais repita isso de uma entidade de advogados desrespeitar o devido processo legal. Presidente.